Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular E o nome do jogo de hoje é Draw Weapon 3D Em que tudo que eu desenhar aqui, o boneco palito vai usar na batalha Então bora começar, que temos uma marreta pra desenhar E isso vai ajudar o boneco palito a vencer No caso galera, eu espero que o jogo reconheça que isso é uma marreta, ok? Basicamente assim, aí faz isso Pronto, não ficou perfeito, mas eu acho que vai dar pra entender Ah, antes de iniciar a batalha, deixa o seu like e comenta aí nos comentários Um jogo de celular que você quer me ver jogando, beleza? Bora lá, hora da batalha, vai! Vamos ver, pegou Olha, nossa, marreta dupla Bora lá, toma, marreta dupla Sai daqui Joga Consegui, derrotei galera Era uma marreta de borracha, né? Mas, consegui derrotar ele tranquilamente, tranquilo Vamos agora para o level 2 E aqui, é uma fatia de pizza? Será que vai ser bom desenhar uma fatia de pizza para ajudar o Stickman? Vamos ver Faço isso, é fácil, né? Faz isso aqui Depois aqui Pronto Um triângulo Aí eu vou fazer umas coisas aqui galera Só para diferenciar Eu não sei se o jogo vai reconhecer como um pedaço de pizza Eu também não sei se é um pedaço de pizza Bora ver o que vai se transformar Olha lá Aê! Pedaço de pizza Que isso? Ele tem um ventilador? Vou jogar pizza nele Toma! Sai daqui! Jogando pizza Ataque da pizza Agora bora ver qual é o mais forte Uma pizza ou um ventilador É claro que é uma pizza Uhul! Ganhei galera Olha a dança da vitória Do boneco palito Consegui E agora Vamos para o próximo nível O que é isso aqui? É um peixe? Ah, como eu tenho moedas Eu posso aumentar o ataque Beleza Coloquei o ataque Isso aqui também não sei o que é Mas gastei minhas moedas com essas coisas E vou desenhar um peixe Eu não sei se o jogo vai reconhecer como um peixe Faz aqui Só vou cobrindo né Faz isso Pronto Parece um peixe? Não sei Bora ver o que o jogo vai descobrir Aê! Reconheceu o peixe E ele está usando o que? Garrafas! Toma! Joga peixe na cara dele Toma o peixe! Olha aí Ataque de peixe! Ataque de salmão! E agora vem Bora para a batalha? Eu tenho aqui dois peixes E tchau! Consegui Nossa, eu estou muito forte galera Desenhando várias coisas Mas também ó Além disso Eu posso desenhar outras coisas Será que o jogo reconhece? Aqui Eu não sei o que que é isso É um martelo? Parece um martelo Só que eu não vou desenhar um martelo Eu vou desenhar o que que eu posso desenhar? Se eu desenhar Uma colher Será que o jogo reconhece? Uma colher é basicamente assim E assim Pronto Está parecendo um balão Será que vai reconhecer como uma colher é um balão? Ou outra coisa? Bora descobrir agora Vê o que que vai ser Que isso? Um tridente? Eu desenho tão mal assim galera Pra eu desenhar uma colher E ser reconhecido como um tridente Ou um garfo gigante Sei lá Toma Toma! Sai! Sai daqui! Bora! Derrota ele! Derrota! Uhul! Beleza! Não reconheceu o meu desenho Mas Esse tridente Foi muito forte Bora lá? Agora o que que é isso? Que eu tenho que desenhar? Vou desenhar aqui Faz isso Está parecendo uma câmera Aquela câmera antiga de filmagem? Será? Eita! Nossa! Olha o que eu tenho Tenho que derrotar as vespas gigantes Sai daqui vespa! Sai! Toma! Ih! Toma! Sai vespa! Uhul! Derrotei uma Derrotei outra Tem que jogar as vespas Só que elas voam né galera Eu tenho que derrotar elas tranquilamente É o chefão Deve ser o chefão ó Derrotei! Ah! As vespas Eram os chefões Derrotei um chefão Muito da hora aqui Vários né? Juntos E aproveitando que eu derrotei o chefão Gostaria de pedir pra você Deixar o likezão Vou contar até 3 Pra você deixar o like aí Bora lá? 1 2 3 Obrigado pelo seu like E bora continuar O nosso desenho Vixe! Agora é uma cadeira Será que eu vou saber Desenhar essa cadeira? Bora ver aqui Vou aumentar meu ataque Aumenta aqui também E agora Desenhando uma cadeira Perfeita Eu só vou seguir as linhas Que eu acho que é impossível Não desenhar Uma cadeira Eu acho que não é impossível não Acho que Tá parecendo uma cadeira galera? Tá né? Tá com cara de cadeira Isso aqui é uma cadeira Perfeita Uma cadeira Muito estilosa Que vai ser Transformada em Cadeira Nossa Olha o que ele tá usando Barra de chocolate Duas barras de chocolate Mas eu tenho essa cadeira De madeira Que vai te derrotar Aqui ó Vem Vem Eu não tenho medo de chocolate não Vem Eu não tenho medo de chocolate Toma Sai Sai Toma Do vale Ele tá usando duas barras de chocolate Tá usando só uma cadeira Sai Vou te jogar uma cadeira então Batalha de cadeira Uhul Jogando cadeira Aqui ó Com o exército de cadeiras Consegui derrubar ele Tranquilamente No level 6 Beleza ó Tá vendo ali Depois do 9 Tem um chefão A gente derrotou as vespas E o próximo chefão Eu não sei nem o que que é Olha Agora eu ganhei uma nova habilidade Que é o pulo E o ataque Peguei Agora Nossa Isso aqui tá difícil É um extintor de incêndio Se eu vou saber desenhar um extintor de incêndio Não sei Bora descobrir Eu vou tentar Cobrir aqui Primeiro fazer isso Agora Faz isso Depois faz isso aqui Faz esse cano aqui Pra poder sair E aí galera Tá com cara de extintor de incêndio Eu olhando assim Eu acharia que era um extintor de incêndio Porque tem ó O lugar pra apertar Pra sair O negócio de De apagar fogo Tem ali Bora ver se o jogo vai descobrir Se é Aí Consegui E Olha Que isso Tem uma cama elástica Sai Toma Eu vou usar o ataque Pula E ataca Uhul Quase que Eu ia usar o pulo e o ataque Ia acabar caindo o prédio Ia dar muito errado Mas que bom que deu certo Essa cama elástica no meio Ajudou Bastante Olha lá O tridente Veio agora Só que eu não vou desenhar um tridente Vou desenhar outra coisa O que eu posso desenhar galera Se tem uma cadeira Eu vou desenhar uma mesa Uma mesa Bora lá Uma mesa assim Aí eu faço assim Aí tem o pé da mesa Aí uma mesa faz isso Aí faz isso aqui Parece uma mesa Eu acho que sim Bora lá Ô jogo A mesa tá perfeita O que? Uma bicicleta? Como assim galera? Eu desenhei uma mesa E o jogo reconheceu Como uma bicicleta Cheguei a conclusão Que eu não sei desenhar direito Tá bom Vai Então vou jogar a bicicleta nele Aproveita e aprende a andar De bicicleta voadora Ó galera Desenhei uma bicicleta E reconheceu como Uma Quer dizer Desenhei uma mesa E reconheceu como uma bicicleta Agora aqui É um unicórnio Eu vou saber fazer Desenhar esse unicórnio? Não sei Mas vou tentar Acho que não é difícil não Faz isso Faz isso aqui Depois faz aqui Perfeito Vou até fazer um olho Pra ele reconhecer Que isso aqui é um unicórnio Tá? É um unicórnio E Vai Esse unicórnio Tá perfeito Nossa Que isso é um pop-it Batalha de pop-it De unicórnio Bora Agora vamos Bora Vem Vem aqui Batalha de pop-it De unicórnio Temos aqui Essa batalha Super maluca E eu vou vencer Toma Nossa Esse ataque Foi muito bonito O pulo Com o super ataque Nível 9 Já foi Agora vamos Pro chefão Qual será o chefão Bora desenhar Isso aqui É um lança-foguetes Ixi Eu quero apagar Eita Apaguei Sumiu Cadê o negócio Eu fui apagar E o negócio sumiu Galera Como era o lança-foguetes Era mais ou menos assim Aí tinha um negócio aqui Aí tinha um negócio assim Era assim? Não sei Bora ver Que isso? Eita Foi errado Sai É uma árvore É uma árvore Tóxica Vem Vem árvore Eu tenho essa bola Cheia de spins aqui Pra tentar te derrotar Sai Pulo e ataque Nossa Esse pulo e ataque É muito bonito E eu ganhei o que? Olha Mas só que tem que assistir vídeo Eu não tô afim agora De assistir vídeo Mas eu ganhei Do segundo chefão Então bora Pro próximo galera Que isso? É um cone Ah é aquele cone de trânsito Né? Ah esse aqui é fácil Faço isso Depois eu faço isso Ah perfeito Um desenho perfeito Vou até colocar umas listras Pra aparecer mais Aê Agora é possível Que ele reconheça E Olha o cone Dois cunes Ele tá com uma boia De unicórnio Toma Estamos aqui No topo da montanha de gelo Pra uma batalha acirrada Ele vai escorregar Escorregue Ataca Olha Nossa Foi quase um ninja aí Com esse Ataque dos cones De trânsito Uhul Beleza Olha Ganhei uma nova habilidade Que é Giro e ataque E agora eu vou ter que desenhar Um quadrado O que que é isso? Tá Level 3 Vou aumentando aqui A minha força E eu vou desenhar Esse quadrado Será que é uma porta? Eu acho que é uma porta Né? Não Eu vou até desenhar Uma maçaneta Pra dizer que é uma porta Será que é uma porta? Bora lá Vamos ver Uma barra de chocolate Eu desenhei uma porta E foi uma barra de Não deu nem tempo de pensar Ele já atacou Explodiu um negócio lá Que eu nem vi O que que é? Que isso? É uma lagosta? Impossível eu desenhar uma lagosta Será? Bora ver Aqui as perninhas As perninhas Agora aqui a cauda Faz aqui Aqui Ih Acabou a tinta Será que vai reconhecer Como uma lagosta? Por favor Não Ah tá Vai Ele reconheceu como Algo aquático Né? Porque lagosta é aquático Ai Que isso? Eu tô perdendo muito Eu tô conversando muito Galera Ih Não tô atacando Que isso? Uma cadeira Outra cadeira Bora ver se eu faço Isso aqui certo Aqui Nem sei se reconheceu Agora eu vou batalhar Eita Barra de chocolate Agora eu tô aqui pra batalhar Bora Toma Giro mais ataque de chocolate Eu não tô aqui pra brincadeira Uhul Agora eu fui pronto pro ataque E consegui vencer Galera Olha isso Tá Agora que temos um taco de beisebol Vamos ver Ah Isso aqui é fácil Desenho tranquilamente E Foi Bora lá Reconheça como um taco de beisebol Aê Bora Toma Toma Rebatendo aqui E Uhul O frango caiu O frango foi derrubado Da montanha de gelo Agora eu vou desenhar Aqui É um pernil Isso aqui é um pernil Galera Será que ele vai reconhecer como um pernil Uhul É um pernil Vamos lá Olha É um pernil Ataque do pernil Vem Vem pra batalha Segura o pernil Uhul Toma Eita Ele tá batalhando muito Mas eu derrotei Finalmente Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do jogo Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E tchau